E quem não me conhece, quem não me conhece, sou a Ana Júlia, sou de Santo Tão de Rio de Janeiro, tá bom? E eu tô começando mais um vídeo aqui, né gente, pra poder gravar pra vocês, que eu vou fazer, começar a fazer uns vídeos aí. Oi Júlia, Júlia, Júlia.